O primeiro candidato a perguntar neste bloco, quem vai fazer a pergunta é o candidato Beto Rego. O senhor pode escolher para quem o senhor quer perguntar e qual o tema. Eu quero fazer uma pergunta para o prefeito Elmano, sobre as obras em Teresina. Essas obras estão sendo feitas em Teresina, às margens de uma campanha, inclusive beneficiando muito a um grupo empresarial. Inclusive até mesmo dentro da mobilidade a gente fala a questão do transporte público, a gente fala no cartão que tem a logomarca de um grupo empresarial. Eu pergunto para o senhor, é o senhor mesmo que manda nessa prefeitura ou tem alguém assim por trás do senhor que está comandando aí essa prefeitura? O senhor tem dois minutos. Quem manda na prefeitura sou eu. Agora é preciso que nós saibamos qual é o grupo, porque eu não sei. Ele fez uma pergunta qual é o grupo empresarial. Primeira coisa para eu responder, é preciso que eu saiba qual é o grupo. Qual é a empresa. Então eu pediria ao nobre candidato, que eu não sei qual é a pergunta, qual é o grupo. O senhor pode autorizar do seu tempo para que ele diga que grupo é esse, facilitar aí a resposta. Eu não entendo. Se o senhor que manda fazer as obras... Não, qual é o grupo? Se o senhor que manda fazer as obras não sabe qual é o grupo, então o senhor está desnorteado na prefeitura. O senhor não sabe nem qual a empresa que o senhor está contratando. Por favor, por favor. Eu vou devolver o tempo ao candidato. Vamos lá. As obras são feitas através de processo licitatório. Processo licitatório. Então são muitas obras. Só no orçamento popular, são mais de mil obras. Orçamento popular, inclusive. O nobre candidato, aliás, todos os candidatos que estão aqui andaram muito nas vilas, pelas ruas que nós calçamos. Agora, se ele está falando que ele quer falar é da construtora sucesso, talvez seja isso. Ela construiu o shopping da cidade, que não foi minha administração, uma grande obra. Construiu a Kennedy, a Raul Lopes e várias administrações e ganhou a concorrência. E, por sinal, as obras que elas fazem, o orçamento lá na Lagoa do Norte, a própria construtora que está fazendo. Enfim, ela começa, sei que na minha administração as obras começam e terminam. É uma grande empresa, um orgulho do Piauí, e eu não tenho nenhuma prevenção contra ela. Se algum candidato, você mesmo, tiver alguma, inclusive constrói para o governador, que é o patrocinador de sua candidatura, para o governo do Estado, grandes obras a sucesso. Por favor. Agora, o candidato Beto Reuco tem um minuto para a réplica. Eu acho que um grande governo tem que ser feito com transparência, com a liberdade daquele gestor que tem que estar ali trabalhando pelo seu povo. Eu acho que o orçamento popular tem que ser discutido com as comunidades, para se verificar quais são as necessidades das pessoas, e o que é que se pode trabalhar para se melhorar a Terezina. Eu acho que um gestor público tem que andar pelos bairros de Terezina e procurar saber quais são as necessidades. Não só no período da campanha, mas durante todo o seu mandato frente a essa prefeitura, para que ele possa discutir com as pessoas quais são as suas necessidades, e trabalhar essas necessidades para melhorar a estrutura dos bairros e das pessoas. Acho que transparência é fundamental. Réplica. Exatamente o que tem feito o meu governo. Me orgulho, como servidor público que sou, tenho conversado nas vilas, eu tenho certeza que eu andei mais nelas em dois anos do que o nobre Beto Reuco durante toda a sua vida. Eu tenho certeza disso. E trabalhei por todas elas. E trabalhei, se existe uma administração transparente, é a doelmano ferré. Está aí os órgãos de fiscalização, tribunais, para o nobre candidato, qualquer dúvida pode recorrer.